Olá, eu sou Juliana Lira, eu tenho 42 anos e sou produtora audiovisual. Sou Juliana Lira e eu tenho ela. Descobri a doença há quase três anos. Também descobri a Abrela, que foi e que é o abraço amigo na hora mais incerta. É lá que eu recorro em muitos momentos de angústia. Ajude a Abrela. A Abrela precisa de você. Eu e a Abrela precisamos de você. Ajude a Abrela.